E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vamos para mais um vídeo. Antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Beleza? Comenta bastante o seu ID se você quer participar dos vídeos de análise. QR Code Clube de Membros botou obrigado se você quiser ajudar o canal financeiramente, se você tiver condições e se sentir à vontade. Ninguém é obrigado. Me sigam nas outras redes sociais que estão aí na descrição do vídeo. Eu conto com a ajuda de vocês mais do que nunca. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, por favor. Inclusive, é onde eu faço live lá, principalmente. Lá eu... é... eu estou bem desanimado lá, viu? Não sei o que eu vou fazer mais, sei lá. Mas vamos lá. O vídeo vai ser... eu peguei a Arconte C2. E como eu havia prometido, eu vou fazer um teste com o meu sino. Com a Arcontezinha na comp aqui. Vou fazer um testezinho aqui. Eu estou usando essa comp, o meu sino tem que ir até com um pouquinho mais a recarga dele para ele conseguir carregar sem um eletro aqui nessa comp. Mas está quase, está beirando ali dele ficar com o ult. Então eu esperei que a Arconte C2 é o primeiro boneco que eu quis testar ela com o sino, que eu sempre estava esperando. E vou testar ela nessa comp aqui. Beleza? Eu vou dar um pause no vídeo. Vou coçar o nariz aqui. E a hora que voltar para a porradaria, eu volto aqui. Eu despauso. Beleza? Tchau. Bom, a Hayden vai cair aqui. Eu vou voltar para a porradaria. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. 75 mil. Trocidada, trocidada, trocidada. Arconte C2 deixou o sino pistola, mano. Pistola, velho. Agora eu vou colocar o Viajante Dendro. Viajante Dendro e Anaída. Para ter duas aplicações lá. Só para dar uma olhada. Fiquei só para querer ver mesmo. É curiosidade minha. Só para testar mesmo. É coisa da minha cabeça. Beleza? Então, eu vou voltar aqui. E vou colocar. E depois eu vou testar de novo. Depois eu faço uma no final. Com a comida lá. A food que eu fiz lá. Desculpa. A food aqui. Anitia. Anitia. Essa com a poção aqui. Para quem quiser saber. O meu sino está com a arma dele. Está full. O negócio aqui que eu não consegui fechar ainda. O Trovão Furioso. Eu jogo há dois anos. E não tenho quatro peças de Trovão Furioso. C3. Que eu decidi pegar C3 no Sarna. Acabei dando uma cagada aqui. E os talentos ainda não estão tampados, né? Eu acho que se tivesse de Trovão. Ele também ia ter um resultado mais da hora. Mas tudo bem. Eu vou dar um pause aqui. Vou colocar o Viajante dentro. E vou ir o teste aqui na Raiden de novo. Depois a gente vai um no final com o food e tudo. Com a porra toda para a gente ver. Beleza? Espera aí que eu já volto. Galerinha. O teste com o Viajante dentro foi cancelado. Porque eu fiz bola. Então segue com a outra parte do vídeo. Tá bom? Bom, galera. Está quase se transformando aqui. Deixa eu ativar a food. Agora a Ana vai testar até o talo, mano. Vai testar até o talo. Olha lá. Já vai cair. Agora é a hora da bagunça. Vamos lá. Meu Deus. 90 mil. Jesus amado. Puta. Achei que ia dar um 100. Mas beleza. 90 também não é ruim. Cacilda, mano. Jesus amado, Sino. Se bem que um acréscimo de 20 mil para um personagem, um boneco que bate rápido igual o Sino, é um acréscimo considerável. Porque se fosse um bonecão lento. Ah, 20k num boneco lento. Beleza. Mas para ele, mano. Está louco, velho. Tudo bem que está de food. Mas o valor sem food foi um valor da hora também. Então, vamos lá. Eu vou explicar essa comp que eu estou utilizando aqui no final do vídeo. Vamos lá. Eu estou com o meu Sino aqui. Está com a arma dele. Uma proficiência legal. Um ataquezinho aqui. Aqui está com a food, né? Ele está com 77 de taxa sem a food. Beleza? O dano crítico é o mesmo. Está com 7 aqui. Eu queria o trovão furioso para ele? Queria. Porém, não peguei. Então, eu estou quebrando um galho com esse daqui. Minha arconte está com 7. Nem está upada ainda. Porque os artefatos, a maioria, está tudo ruim. Aqui, olha. Aqui. Aqui está mais ou menos. Beleza? Conselação 2. Como eu disse, eu queria testar a C2 dela. E os talentos não estão bem upados ainda. Eu queria testar a C2 dela com o Sino. Primeiramente. Depois eu vou testar com outros bonecos. Beleza? Vou parar na C2 dela. Não quero mais. Para mim está perfeito do jeito que está aqui. A Yelan, como um bom sub-DPS, vai ajudar ali nas reações. Vai dar um Hyper Bloom ali. Ela dá um dano legal. E a Yelan tem um buff. Vai ajudar o Sino também. O problema de eu colocar a Yelan aqui vai ser que... Eu poderia ser uma Kuki Shinobu ali no lugar do Zongli. Mas eu me sinto mais confortável de Sino com escudo. Ele sem escudo... Ele fica sendo interrompido. E eu não gosto de ser interrompido. Ou ficar tendo que desviar de ataque. Ou gosto de ir para cima para matar. Entendeu? Então a Yelan está aqui. Está C1. Está com o selo. Está com o Elege. Que é um arco que vai acabar dando um buffzinho. Beleza? É... Eu acho que ela nem está com os melhores artefatos. Eu tenho uma build que ela fica com a mesma taxa. Estou aqui com mais dano crítico. Mas tudo bem. Aqui o foco ali era o Sino. Então aqui vai proporcionar a reação de Hyper Brown, né? Essa é a reação das sementinhas lá. O Sino, como tem muita proficiência, vocês já sabem. E a minha C1 aqui, ela contabiliza um personagem de cada. Ou seja, eu vou ter redução ali no tique do Eda Naida. Do tempo aqui, né? Que com o Electro vai diminuindo o tempo aqui, ó. O intervalo, né? Então eu vou ter para dois personagens e vou ter dois Hydra. Então tecnicamente a ultimate dela vai durar mais. Bom, é isso que eu entendo da C1 dela, né? Que vai contabilizar um de cada. Beleza? E o Zongle aqui está de Fumile Leaf. O set dele basicão. Está para aguentar. 43k de HP. Está com o escudo no 10. Está para aguentar. Como eu disse, eu tenho que chegar a um pouquinho mais de recarga no Sino. Pelo menos um 140, 135. Para eu ficar à vontade com ele nessa comp. E com um 122, ele ainda, sem o Electro, ele sente um probleminha para carregar o ultimate. Ainda tem uma dificuldade. E eu queria deixar isso redondinho. Aí ela e a Naida não tem problema nenhum. Então a única coisa que falta para eu deixar essa comp redondinha é eu adequar a recarga do Sino. Eu também estou farmando um Trovão Furioso. Faz quatro anos, dois anos que eu jogo. E até hoje eu não fechei quatro peças de Trovão. Hoje eu peguei essa pena que, por incrível que pareça, ficou até legal. A recarga aqui vai me ajudar. Foi uma Natasha doendo dano, tem uma Prof. E eu tenho um chapéu aqui também, tem Prof, Ataque e Tache. Beleza? Dois anos que eu jogo e só tenho essas duas peças do Trovão. E olha que eu já tentei farmar, viu? Então é isso. O vídeo é esse. Espero que tenham gostado. Vou testar mais comps. Vou testar Naida C2 com o Kazuha C2 meu, que dá mais duzentos de Prof. E testar com a dona Haydenzinha. Minha Hayden é C3. Para ver a bagaçada que vai dar, né? Vai talvez dar uma arregaçada, uma bagaçada muito louca. Beleza? Então é isso, ó. Fiquem todos com Deus. Obrigado por assistir esse gordão até aqui. E é nóis. Fui. Tchau, tchau.